O que você quer, cara? É. O que você quer, cara? Eu sei lá, eu vou fazer a causa do vídeo, né? É, eu não. Eu acho que vai fazer tudo bem. Eu vou fazer tudo bem. Eu vou fazer tudo bem. Eu vou fazer tudo bem. Vá aí, eu vou chegar no mundo. Como é que você tá lá? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. O que é isso?